Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui no bairro das Palmeiras e olha só quem tá aqui, todo o povo da rua das Arapongas estamos aqui com os moradores revoltados com a situação da falta d'água acompanhando de perto aqui o fiscal do povo, Vagnil, entendeu? e o pano de fundo aqui desses moradores é o descaso desse lixo que tá aqui, né? se não bastasse a falta de água, eles convivem com o mini lixão que vocês vão acompanhar aí durante a entrevista estamos aqui com a Daiane, Daiane, bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bem Daiane, e aí, como que tá essa situação dessa falta d'água aqui no bairro da Palmeira? 5 dias sem água, a gente liga lá quando eles atendem, fala que a água vai chegar, mas nunca chega quando chega, é coisa de nem 10 litros de água e você passa o dia inteiro sem água, nesse calor, com criança e a gente não pode fazer nada é um grande descaso o que a Sabesp tá fazendo com vocês aqui? sim, sempre, todo ano é a mesma coisa nunca aparece um responsável pra dar explicação a gente liga lá, eles não atendem, se liga na central, eles não sabem explicar o que tá acontecendo e quando o caminhão pipa vem abastecer, nunca dá pra descer até as outras casas sempre só na rua mais próxima então a população que fica ali embaixo, que tem criança, fica sem água Regina, tudo bem? Regina que foi uma representante aqui do bairro da Palmeira naquela última reunião com a Sabesp no gabinete do prefeito a impressão que dá é que falar com a Sabesp e dar descarga é a mesma coisa é a mesma coisa, não resolve nada não eu já liguei pra lá também, peço o protocolo, a última vez que eu liguei eu pedi o protocolo a moça não queria me passar o protocolo, ela falou que não foi gerado o serviço, né? não me passou, e esse problema de água vem, não sei que horas que vem o máximo que fica até umas 9, 10 horas, isso é quando vem suja e amarela roupa a gente não consegue lavar, porque a gente põe na máquina, a roupa sai mais suja ainda joguei várias roupas fora por esse motivo e outra, eu estou percebendo um mau cheiro na água, não sei se todos estão um cheiro mais forte, um cheiro tipo um peixe, é um cheiro de peixe não sei se realmente é isso aí, ou é eu mesmo que estou sentindo a água está vindo com um odor forte eu estou sentindo, né? não sei se todo mundo está ou pode ser o meu, meu tato mesmo que está o problema da nossa água é essa aí e o caminhão vem, ele quer encher a rua aqui de cima e eu moro lá embaixo, eles dizem que lá eles não enchem porque a mangueira não alcança, até quando a gente vai ficar assim é certo, a senhora, qual que é o nome da senhora? o meu nome é Dona Cida Dona Cida que está com enfermo em casa, não é Dona Cida? nossa, meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa para você meu filho, meu marido operou dia 3, viemos para casa você não imagina, no servidor público estadual, você não imagina o desespero porque ele fez uma cirurgia de próstata e ele precisa de banho é 2, 3 por dia, porque sangra muito eu tenho que lavar o banheiro 2 vezes por dia como sem água, a conta está aqui, acabou de chegar então a gente tem que pagar, porque se não pagar eles cortam até o que a gente não usa com aumento ainda, né? com aumento de um real e pouco aí, a quantidade de, sabe, de água que a gente tem é um descaso, é um desprezo pela gente a gente consumidor que paga direitinho está sendo, sabe, humilhado, desprezado eles querem grana, eles querem dinheiro é uma estatal, é uma empresa rica, gente, não é coisa pobre então eu preciso de água e eu estou com gente dentro da minha casa e não tenho como me virar mais uma moradora aqui, como que a senhora está se virando aí com essa criançada? que a gente vê bastante criança aqui, né? né, tem, aqui tem que juntar água e deixar acumulada ali para poder usar só que também não pode ficar muitos dias, né? quando chega a água, chega de madrugada quem vai levantar 5 horas da manhã para lavar roupa, para limpar a casa? não tem como e eles falaram que no final de ano não vai ter água que é para todo mundo se preparar só que o caminhão vem e ele não desce espera aí, eu não entendi como é que é? vocês receberam a informação de que previamente não vai ter água no final de ano? esse é o presente de natal que essa BESP está dando para vocês? esquece da água e falaram que o caminhão vai vir hoje vai abastecer aqui em cima vai abastecer essa rua porque a mangueira não alcança na rua de baixo é verdade então todos aqui de baixo não vão ter água esqueçamos da água não vai ter água no final de ano isso quem falou para vocês? o Bruno o Bruno que é da SABESP o Bruno da SABESP e não adianta reclamar para a SABESP? não eles voltam atendendo o telefone da gente eu ligo e não atende liga, liga, ninguém dá uma oposição, nada ninguém fala nada tem que ligar na central a central não sabe informar no 0800 e aí essa putaria fica sem água todos os dias vocês estão sem água aqui em quantos dias? 5 5 dias já sem água? é, lá vem aquele pouquinho que nem enche a caixa d'água 5 da manhã quando é 8 horas já pode 8 horas não tem mais água mas não dá nem para encher a caixa d'água porque ela está vindo bem pouquinho não é compressão para encher a caixa tá certo então Wagner, o fiscal do povo você que tem aí um empenho uma luta contra a SABESP como que você está ouvindo aí essas denúncias do povo aí do bairro da Palmeira aqui da rua das Arapongas? Guto, eu estou acompanhando com essas moradoras desde maio de 2017 já tem um ano e meio que eu estou acompanhando com elas já entramos com um processo no Ministério Público com 30 assinaturas no ano passado depois da nossa representação no Ministério Público a SABESP enfim encontrou o vazamento foi isso que eles falaram só que a coisa continuou sendo do meu jeito eles sempre se perdem no meio do caminho tá então a resposta que eu tenho para eles é o seguinte acabei de ligar para o Vandrinho que é o gerente da SABESP lá em Registro ele está em Juquitiba ele falou que vai vir aqui depois que nós fomos embora olha só porque que não vem agora? ele sabendo que o Guto está aqui ele não vai vir bovarde ele não vai vir ai meu Deus mas o rapaz que deixou a conta de água para a gente falou que o cara que vê o... os hidrômetros isso, ele já passou para São Paulo não, não, sim, sim eu falei o seguinte o lei turista é um terceirizado o gerente da SABESP que é de Registro ele está em Juquitiba e eu falei com ele agora entendeu? e ele falou o seguinte que como está a imprensa aqui ele não vai vir ele não quer vir aqui porque eu estou aqui? não, ele sabe que está tendo protesto ele não vai vir ah, eu não acredito que ele não goste de mim ele sabe que está tendo protesto não é eles fogem eles fogem da realidade cadê a coragem desse cara? ele só vai vir aqui depois que eu for embora? é está tendo protesto ele vai vir depois ele vai vir conversar com vocês ah tá vai vir passar mel aí o que que acontece? a gente vai gravar tudo e mandar pra vocês aí o seguinte pessoal eu falei bom aqui em cima Goto tá o Horácio e o Anderson de Registro eles estão diz eles que estão procurando esse vazamento fizeram a outro é mas toda vez é um vazamento gente faz 5 dias que está vazando aqui então? aí quando a gente não, um ano e meio um ano e meio que tem esse vazamento? um ano e meio que tem esse vazamento eles não resolvem então Vagninho, a nível de Ministério Público o que dá pra ser feito aqui? que a gente vê o pessoal tudo com as contas na mão eu vou reativar aquele processo que a gente já tem do ano passado sim, sim eu vou reabrir só que é o seguinte nós vamos ter que esperar o ano que vem só que já antecipando no sábado eu estive aqui peguei 7 assinaturas de moradoras a Dona Cida assinou a Gina já assinou bom dia 7 pessoas inclusive o marido da Tânia e o advogado já entrou com os processos hoje está na mão do promotor pra despachar nós pedimos uma liminar uma medida liminar pra fazer com que a Sabesp forneça água eu pedi pro advogado o seguinte nós não vamos deixar vocês passar o ano novo o Natal e o ano novo sem água o que eles falaram pra vocês nós vamos contestar ou seja nós estamos pedindo no Ministério Público e na Justiça que vocês tenham o direito à dignidade que a água é um bem essencial à vida essencial gente, sem energia elétrica você faz um fogão a lenha você acende um farolete compra uma pilha no mercado mas sem água não se vive Vagninho, então você pretende entrar com uma liminar pra que tenha água no Natal e no ano novo aqui? já tá no fórum já tá no fórum? tá na mão do promotor pra que a Sabesp forneça água no fim de ano pra todos pra todos porque o que eles estão fazendo é o seguinte eles estão fornecendo água só aqui na rua de cima quem mora lá embaixo eles não descem pro caminhão então quem mora lá embaixo tá ficando sem água tá ficando sem condições de sobreviver Vagninho, Sérgio na hora tem problema sério é que o pessoal da rua lá de cima da Bela Vista e lá na Palmeira não fica sem água por que que aqui fica? é falta de responsabilidade, de compromisso é aquele negócio vocês são tratados como cidadãos de segunda categoria de terceira então eu quero que vocês saibam porque tem assalto na rua é por isso deixa eu falar pra vocês ó eu quero que todo mundo o Guto tenha acompanhado o nosso caso já está na justiça tá? eu creio que amanhã no máximo amanhã o advogado já vai dar uma resposta sobre o despacho do promotor tá? e o que o promotor determinar saber se vai ter que cumprir claro é justo que vocês briguem só que aí vem o seguinte todos vocês tem o direito de ser indenizados por essa discriminação que vocês sofrem exatamente tá certo então portanto é isso aí providências serão tomadas né Wagner? já estão no fórum tá certo portanto Vagninho Vagninho tá aí ó reunido aí com o povo explicando aí quais são as providências que serão tomadas e tá explicando aí depois eu passo até pra você o número dos processos quem quiser acompanhar no site do tribunal pode entrar lá e acompanhar o processo tem o número do processo tá certo então Vagninho vai pegando dados ali dos moradores reunidos ali pra mais uma situação da Sabesp aqui em Juquitiba e aí o lixo aí né olha só olha só e aí a situação aqui no lixo o relaxo a falta a negligência do poder público Guto isso aqui é uma negligência total sabe é eu fiquei sabendo até se você quiser abrir um vídeo novo a gente fala sobre isso tá e quando eu compro um caminhão de água vai